Fica ligado, música livre está no ar! E aí, rapaziada, começando aqui pela Unisul TV, mais um programa Música Livre, feito por um músico, para todos vocês que, assim como eu, não vivem um dia sequer de suas vidas sem curtirem boas músicas e receberem boas energias musicais. Você tem a sua banda, o seu projeto musical e gostaria de divulgá-lo aqui no Música Livre? Entre em contato no Instagram, arroba julianodemetriomestre ou 99665 466, manda um WhatsApp, em breve você estará aqui divulgando o seu projeto, o seu CD, seu acústico, tudo o que você quiser fazer musicalmente. E no programa de hoje, ele é doutor na música e também doutor na medicina, meu querido Rogério Sobrosa. Seja bem-vindo, meu querido. Um grande prazer estar aqui, Juliano. Um prazer te receber aqui. Está bem assim, olha lá, David Gilmore hoje, assim, né? O Rogério Sobrosa, ele é guitarrista e um dos vocalistas da banda Grau 33, banda que eu tive o gigantesco prazer de fazer uma participação na live no dia 14, sexta-feira dia 14. Isso, uma brilhante participação, foi o sinal, né? Foi, engrandeceu muito nessa... Todo mundo brilhou muito lá, foi muito bacana, cara. Eu acho que... E também rolou, ó, pra quem não viu a live, cara, rolou um duelo, bicho. Rolou uma disputa, cara, a gente quase... A gente quase saiu o tapa no palco. Curte só o duelo. Só que isso aí fica pro finalzinho, tá? Agora vai rolar mais um monte de som. Mas antes a gente não pode continuar o programa sem falar dos outros integrantes da banda aqui, né? Senão vai dar problema total, né? Perfeitamente. Infelizmente não dá pra participar todo mundo aqui, né? Por causa dessa questão da pandemia, né? Não dá pra juntar muita gente, assim, pra fazer esse tipo de entrevista. Mas, sem dúvida, são excelentes companheiros que nós temos ali, né? A banda, ela é formada, então, por cinco integrantes, ali. Então, sou eu, então, Rogério, né? Que é na guitarra solo. O Bial, na guitarra base e no vocal, né? O Chimia, que é o Carlos Alberto Fernandes, no vocal também. O Fernando Sombrio, na bateria e o Ismael Medeiros, no baixo, né? Então, nós nos reunimos há mais ou menos dois anos e começamos esse projeto, né? Aqui no programa tem um quadro que se chama... Contos da Música! E tu tens uma história pra contar aí sobre por que que tu começou a cantar na banda, né? Sim, o nosso plano não era de eu cantar, como guitarra solo é difícil de cantar, né? Porque você tá, muitas vezes, solando e cantando ao mesmo tempo, não é muito fácil sincronizar. Então, quando nós começamos a banda, que era eu, o Ismael e o Fernando Sombrio, éramos um power trio ali, e o que aconteceu foi que nós não conseguíamos cantar as músicas de jeito nenhum de nós conseguia, porque o baixo, por motivos óbvios, também é uma coisa meio solada, a bateria, porque a pessoa acaba gastando muita energia na própria bateria mesmo, e nós, então, entramos em contato com um amigo nosso, que o nosso amigo cantava, que era o Bial, e o Bial, ele fez os vocais, então, e a gente preparou durante uns sete meses antes de fazer o primeiro show. Mas no primeiro show que nós fomos fazer, o Bial teve um problema e precisou viajar, e daí ficou em aberto aquela questão do vocal, e nós não queríamos desmarcar a data, então, eu acabei cantando a maior parte das músicas ali por causa disso, mas foi uma coisa totalmente fora do planejamento inicial. Naturalmente, depois o Bial viu como ficou, que a gente gravou alguns vídeos ali e tal, né, de um arrependimento total da pessoa depois, né, se pudesse voltar atrás e não ter participado. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos botar uma legenda no programa aqui pro Bial, ó. Tinha que ser o Bial, forte abraço, Bial é o meu parceirão aí. Contos da música! Parceirão pra caramba! Aliás, né, todos são parceirões, né, cara, a banda é uma energia muito bacana, assim, tive o prazer de participar dessa live aí, vamos falar nisso, cara, vamos curtir o som aí, a gente tá conversando com a gente, senão a gente não vai parar de falar nunca, vamos curtir o som, fica ligado, música livre está no ar! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau. Voltamos para o segundo bloco do Música Livre. E você que tem a sua banda e gostaria de gravar, produzir um videoclipe? Mestre Produções, áudio e vídeo em um só lugar. Gravações, ensaios, produções. 99966-5466, Instagram, arroba Juliano Demetrio Mestre. Meu convidado de hoje é Rogério Sobrosa, guitarrista da banda Grau 33, banda em qual eu tive o imenso prazer de participar de uma live com eles. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o objetivo principal da banda Grau 33. Todos nós, na verdade, somos já músicos da minha idade, né? Mas nós tínhamos deixado a música por um bom tempo. Então, eu e o Ismael tocamos muitos anos atrás, né? Então, o Ismael tocava baixo, tocava guitarra, mas a gente tinha largado os instrumentos por um bom tempo. Então, quando a gente se encontrou, por acaso, e a gente conversando descobriu que tínhamos essa afinidade, né? E descobrimos que o Fernando Sombrio, ele conseguia arranhar um pouco na bateria, embora ele fosse guitarrista originalmente, né? A gente resolveu, vamos marcar um ensaio, vamos um dia se reunir pra fazer, então, pra ver como é que a gente interage, né? E, já no primeiro ensaio, a gente viu que era uma coisa que tinha potencial, né? Não que tivesse ficado gol, mas que tinha um potencial. Então, nós precisaríamos apenas de um vocalista ali pra dar uma incrementada. E, a partir disso, nós ensaiamos durante sete meses ali até fazer o nosso primeiro show. Mas, nesse período, naturalmente, que a gente foi recuperando um pouco das nossas habilidades que nós tínhamos abandonado há tempos atrás. E, às vezes, quando você lembra, quando você andava de bicicleta antigamente, para um tempão, de repente resolve, ah, vou andar um pouco de bicicleta. Você lembra aquele prazer que é de você estar fazendo aquilo, né? Então, um pouco do nosso objetivo foi justamente a gente retomar esse hobby maravilhoso que é a música, né? Mas, à medida que foi se desenvolvendo esse trabalho da banda, a gente também viu que nós tínhamos um pouco de afinidade por esse trabalho social também, de tocar em eventos beneficientes, né? E foi, mais ou menos, o que a gente teve a trajetória aí nesses dois anos. Mesmo porque vocês todos têm suas profissões, né? Sim, sim, naturalmente. Acabou sendo, tipo, um hobby, mas um hobby fazendo o bem, né? Sim, exato. É uma coisa, então, que faz bem em todos os sentidos. Faz bem para a gente e faz bem para os outros também. Falasse do Ismael ali, ressaltando aí, eu fui professor de baixo do Ismael 20 anos atrás. É, então, justamente isso, né? A pessoa, muitas vezes, ela tem uma afinidade por aquele instrumento, mas aí começa a trabalhar, começa a fazer outras coisas e acaba abandonando aquilo. E isso é o que nós estamos retomando hoje. Tu vê que, de lá para cá, sim, o Ismael acompanhou toda a minha trajetória da banda, os meus trabalhos. Foi em vários shows, ele, a esposa dele, a gente mantém uma amizade ao longo desse tempo. E quem diria que todos nós iríamos nos encontrar todos aqui na reunião da banda e... Exato. Fazendo várias coisas bacanas, né? Por falar em fazer várias coisas bacanas, a gente vai mostrar algumas coisas bacanas que fizemos no palco da live do dia 14. Fica ligado. Música livre está no ar. Música Música Eu só posso dormir Eu penso sobre as implicações De entrar no deep E possivelmente as complicações Exatamente na noite Eu me preocupo sobre as situações Vai estar tudo bem Mas como é que eu me imagino Dia depois de dia Reapare Night after night Meu heartbeats Showed the fear Showed the fear And saved the way Along between the sheets It only brings insaspiration Smell of the streets Smell of desperation Existe as pretty lights And so there is little variation And so there is little variation We're gonna find the night From overkill Day after day reappear Night after night My heartbeats Showed the fear Goes the fear And saved the way Come back another day guitar solo guitar solo Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí